Nessa mágica nós iremos utilizar os quatro reis, não, as quatro damas, que eu já encontrei uma, fica um pouco mais fácil. Então aqui tá as outras duas e agora só falta uma, que está aqui, legal. E o restante do baralho o espectador poderia misturar, quanto ele quiser, da maneira que ele quiser, e depois de misturado você soltaria as cartas mais ou menos assim, pedindo para que ela fale para quando ela quiser. Digamos que ela mandou parar aqui, certo? Pediria para que ela memorizasse a carta e não esquecesse, então é importante que vocês memorizem e não esqueçam. E exatamente onde ela mandou parar a gente vai perder a carta. A gente vai devolver de onde ela foi vista, em algum lugar aqui no meio. E o meu objetivo aqui é bem simples, é encontrar essa carta utilizando as quatro damas. Então eu vou tentar encontrar o meio do baralho, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, legal. Acho que é mais ou menos por aqui, talvez. Então eu vou pegar a primeira dama, a segunda, a terceira e a última dama. E agora a gente descobre se eu acertei o meio aqui, ó. Vou chame aqui para o lado para a gente ver se eu vou conseguir acertar. É, não está exatamente no centro, mas dá para aceitar. Eu cheguei um pouco próximo. E como eu disse, a gente vai utilizar essas quatro cartas para encontrar a carta que foi selecionada. Se vocês repararem, as quatro damas eu deixei aqui para o lado de fora do baralho. Quando eu ia empurrar ela para dentro, na teoria, uma carta ia sair aqui para fora. E se tudo der certo, vai ser exatamente a carta selecionada. Então prestem da frente, atenção. Empurrando a dama para fora, uma carta sai e é exatamente o quatro de ouros. A carta, não foi o quatro de ouros? É... Tá, eu vou tentar fazer de novo. Talvez alguma coisa tenha dado errado. Ah, já sei, eu esqueci de estralar os dedos. Claro, óbvio. Toda mágica você precisa estralar os dedos para dar certo. Então, com estralar os dedos, agora sim. Uma carta sai para fora. É exatamente o oito de copas. A carta selecionada. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir, que é muito, mas muito fácil de ser feita. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreva. Me ajuda a atingir a meta de 70 mil inscritos até o dia 11 do mês que vem. Então se inscrevam, porque se a gente atingir essa meta, eu vou continuar postando vídeo todos os dias, de segunda a sexta. Então se inscreva e ativa o sininho do lado para você receber notificação quando eu postar vídeo novo aqui para vocês. E caso vocês estejam pensando em comprar um baralho novo, acesse no site da CogeCards, o link estará aqui embaixo na descrição. E utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10. Utilizando ele, você terá desconto em toda a sua compra. E agora sim, sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Galera, essa mágica é bem fácil de ser feita e o bom é que você pode utilizar de improviso e você não precisa ter um baralho completo. Então vamos lá. No começo da mágica, você vai separar quatro cartas e não importa quais sejam essas quatro cartas. Você pode até deixar com que o espectador escolha. Eu gosto de utilizar os quatro reis, então eu vou pegá-los aqui novamente, ó. Os quatro reis. Legal. Depois de pegar as quatro cartas, você dá o baralho para o espectador misturar. E ele realmente pode misturar quanto ele quiser, da maneira que ele quiser, tanto faz, não vai fazer nenhuma diferença. Depois de misturado, você vai soltar as cartas assim, como se fosse uma cascata, né, fazendo um dribble. E você vai pedir para o seu espectador falar para quando ele quiser. Digamos que ele mandou parar mais ou menos aqui, certo? Onde ele mandar parar, você vai dar a carta para ele, vai pedir para que ele memorize. E enquanto ele está memorizando essa carta aqui, você vai memorizar a carta da base do monte que você vai jogar por cima. Por quê? Porque você vai utilizar essa carta aqui como carta guia para descobrir a carta do espectador no momento em que você está colocando os reis no baralho. Então, bem simples. Você vai soltar as cartas aqui assim, pronto. Ela vai falar para, você vai entregar a carta para ela. Enquanto ela está memorizando essa carta, você vai olhar a carta da base do monte e vai memorizar. Eu sugiro que você tente fazer com que ela fale para mais ou menos no meio do baralho. Para fazer sentido o discurso de você estar colocando os reis mais ou menos no meio do baralho. Aí você fala, tá, e se eu não conseguir fazer com que o espectador fale para no meio do baralho? Digamos que ele falou para quase no final das cartas. Tudo bem. Você vai entregar a carta para ela. Enquanto ela estiver memorizando a carta, você vai memorizar a sua carta, né? A carta da base. Ele vai devolver a carta e eu vou colocar a carta invertida. Aqui, ó, para a gente conseguir acompanhar. E aí você solta as cartas aqui assim por cima. Como você estava segurando as cartas, você sabe quantas cartas mais ou menos você colocou em cima da carta que foi selecionada. Então você mistura as cartas da base, passando para o topo, para meio que igualar a quantidade. Para fazer com que a carta fique mais ou menos no meio. Se eu espalhar aqui assim, ó, a carta não chegou a estar no meio, exatamente no meio, mas eu consegui compensar a diferença que estava antes. Mas vamos lá. Você vai soltar as cartas, o espectador vai falar para, vai memorizar. Enquanto ele está memorizando a carta, você memoriza a carta do ponto. Não faça isso de uma forma óbvia. Você não vai fazer assim bem na hora que você está entregando a carta. Olhe essa carta de uma forma discreta. Não entrega a carta enquanto você está entregando, você olha. Porque senão fica muito óbvio. Então eu sugiro que você faça mais ou menos assim, ó. Solta as cartas, manda eu parar, memoriza. Quando ela estiver memorizando, você discretamente olha. Não precisa nem levantar a sua mão. Só meio que curva a sua mão aqui assim. E de canto de olho você olha qual era a carta. Meio que virando o rosto para dar a entender que você não está fazendo nada. Aí o espectador vai devolver a carta dele. Eu vou deixar invertida para a gente acompanhar, certo? E a minha carta guia seria o 3 de espadas. Eu ia soltar o restante por cima. Pronto, vou misturar. Para compensar a posição da carta. Pronto, agora eu acho que ela está mais ou menos no meio. E agora você vai fazer um leque com a face virada para você. Por quê? Porque nesse momento em que você fizer o leque, você vai procurar a sua carta guia. Lembra que era o 3 de espadas? Então prestem bastante atenção. Vou fazer o leque. Vai ficar um pouco mais fácil de encontrar porque a carta está invertida aqui, ó. Mas ó, 3 de espadas. Como você jogou aquele monte em cima da carta que foi selecionada, obviamente a carta dele será a carta que estiver embaixo da sua carta guia. E aí o que você vai fazer? O primeiro rei você vai colocar atrás da sua carta guia, ó. 3 de espadas está aqui. Eu vou colocar o rei atrás dele. O próximo rei você vai colocar na frente da sua carta guia. O outro você vai colocar na frente da carta do espectador, que é a carta que está na frente da carta guia. E depois você vai colocar a próxima carta na frente da carta que estiver na frente da carta que foi selecionada. Mais ou menos assim. Pronto. Você mostra para o seu espectador mais ou menos onde você colocou os reis. Você vai enquadrar. E agora o que você precisa fazer é alinhar esse monte e os 4 reis juntos. Por quê? Porque se vocês se pararem, os reis não estão alinhados, ó. Esse aí está mais embaixo que esse, esse está mais embaixo que o de trás. E assim por diante. Para alinhar, você levanta os 4 reis, mais ou menos assim. E enquadra aqui, ó. Você bate aqui assim para enquadrar certinho. E aproveita e já enquadra o baralho inteiro, ó. Pronto. Enquadrei o baralho e os reis estão enquadrados também. Aí você usa essa desculpa para mostrar mais ou menos onde está os 4 reis. Depois de enquadrado, você volta os 4 reis para onde eles estavam. Então, basicamente, isso daqui, ó. Você vai simplesmente virá-los mais ou menos assim, alinhadinho. Depois de feito isso, você vai segurar o baralho mais ou menos assim. E uma dica importante, você precisa segurar com firmeza o baralho assim, porque você vai empurrar essas 4 cartas juntas. E elas precisam seguir alinhadas. Então, segura firme e o seu dedo indicador faz pressão aqui atrás. Então, você vai segurar forte aqui na lateral das cartas e vai ainda fazer pressão com o seu dedo indicador aqui atrás. E com o indicador da mão oposta, você vai empurrar as 4 cartas. A primeira vez que você fizer isso, ela vai empurrar uma carta completamente aleatória. Aqui, ó. Um 5. Mas, na segunda vez que você fizer isso, ela vai empurrar exatamente a carta que foi selecionada. Aqui, ó. A carta está bem invertida, que foi o ice de espadas. E aí, você espalha o baralho e finaliza a mágica aqui. Então, essa parte aqui é pura física. Não tem nenhuma explicação. A primeira vez que você vai empurrar, vai empurrar uma carta aleatória. E a segunda vez que você empurrar, vai empurrar a carta que foi selecionada. Então, vamos recapitular aqui para que não tenha nenhuma dúvida. Dessa vez, eu vou utilizar os 4 valetes. Aqui, ó. Um, dois, três... Está faltando um aqui, ó. Quatro. Legal. O espectador pode misturar o baralho. E depois de misturado, você vai soltar as cartas e ele vai falar para onde ele quiser. Então, você manda eu parar aqui. Vai memorizar. Enquanto ele está memorizando, você memoriza a carta da base. Que no caso aqui é um 8 de copas. Certo? E você joga um monte aqui por cima. Depois de feito isso, você vai abrir um leque. Pronto. Vai procurar o 8 de copas aqui, ó. O 8 de copas está aqui. Eu estou vendo que o 8 de copas não está no meio do baralho. Então, para compensar, eu misturo um pouquinho aqui assim. Só para fazer com que ele caia mais ou menos no meio. Pronto. Aqui assim. Vou abrir. Agora sim, ó. O 8 está mais ou menos no meio do baralho. Aí, você vai pegar a primeira carta e vai colocar atrás da sua carta guia. A segunda carta vai colocar na frente da carta guia. A terceira na frente da carta do espectador. E a quarta na frente da carta que está na frente da carta do espectador. Mais ou menos assim. Vai alinhar as cartas. Pronto. Certinho aqui. Vai empurrar as quatro cartas e vai deixar bem alinhadinho. Aqui, ó. Mais ou menos assim. Aí, você usa essa desculpa, né? De mostrar mais ou menos onde elas estão. E pronto. Depois, você volta essas quatro cartas para onde elas estavam. Mais ou menos assim, ó. Pronto. Agora, você vai virar essas cartas face do seu espectador. Fazendo pressão aqui nas laterais. E com o dedo indicador aqui atrás. Com a mão oposta, você vai empurrar os quatro valetes. Mais ou menos assim, ó. Vai empurrar uma carta completamente aleatória. E depois, na próxima vez que você fizer isso, vai empurrar exatamente a carta que foi selecionada. Aqui, ó. No caso, foi o rei de espadas. E é assim que você realiza a mágica. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Me ajude a atingir a meta de 70 mil inscritos até o próximo dia 11. Até o dia 11 do 9. Porque assim, eu continuarei postando vídeo todos os dias de segunda a sexta. Vai ser complicado. E assim, eu fico cada vez mais próximo de atingir a meta de 70 mil inscritos. Certo? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima. Tchau.